Boa tarde a todos. Eu inicio a nossa 14ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos coro de quatro diretores, portanto, há pessoas a deliberar. Temos a ata da 13ª reunião pública da diretoria para aprovação. Os diretores têm alguma observação? Não tendo, considero aprovada a ata da 13ª reunião pública ordinária da diretoria. E solicito que o secretário anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Inicialmente informo que os itens 18 e 29 foram retirados de pauta. E o item 7. Então, itens 7, 18 e 29 foram retirados de pauta. Informo a nova ordem que foi aprovada pelo Diretor-Geral, que são dos itens 2, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 20 e 28. Então, de forma que passo a chamar o item de número 2, processo 48.500.612.2014.00. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o estabelecimento da base de dados para cálculo das tarifas de uso do sistema de transmissão do ciclo 2014-2015. Diretor-relator, doutor Reive Barros. A lei número 9.427, de 26 de dezembro de 1996, que instituiu o anel, estabelece no seu artigo 3º, além das atribuições previstas no inciso 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11 e 12, segundo o artigo 9, o artigo 30 da lei 8.997, de 13.95 e da luta sem complemento, expressamente previsto na lei observada e disposta. Em 29 de abril de 2013, por meio da nota técnica número 092-2013, a SRT apresentou os parâmetros para a definição dos custos de reposição para as linhas de transmissão e transformadores a preço de junho de 2012 que foram submetidos à audiência pública 040-2013. Em 27 de junho de 2013, a Resolução Normativa nº 559 estabeleceu novos procedimentos para o cálculo da TUSTE, bem como a metodologia nodal para a sua definição. A Resolução nº 1555-2013, de 27 de junho de 2013, aprovou os critérios para a composição dos custos de reposição das instalações de transmissão, conforme o resultado da referida audiência pública. Em 23 de janeiro de 2014, por meio do ofício 022-2014, a SRT foi solicitada ao ONS o envio da base de dados preliminar para o cálculo da TUSTE, com vista à audiência pública. Em 8 de abril de 2014, a SRT recebeu do ONS a versão preliminar da base de dados do padrão de entrada de dados do programa nodal para o cálculo do ciclo tarifário de 2014-2015, com base no plano de ampliação e reforço. Em 22 de abril de 2014, por meio da nota técnica nº 135-2014, a SRT fez a instrução do processo, propondo a submissão à audiência pública da base de dados preliminar para a estimativa do cálculo da TUSTE para o ciclo 2014-2015. Em 17 de abril de 2014, o processo foi distribuído ao relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de abertura de audiência pública para o cálculo das tarifas do uso do sistema de transmissão no ciclo 2014-2015. O fundamento está no artigo 17 da Lei nº 9.074, artigo 29, 5º da Lei nº 8.987 e o artigo 3º, inciso 18, da Lei nº 9.427. E também na resolução normativa nº 5.59, a matéria é submetida à audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.427. E a Procuradoria examinou a minuta de resolução que vai ser submetida à audiência pública sob aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. A resolução nº 5.59, de 27 de junho de 2013, estabelece novos procedimentos para o cálculo da TUSC para todos os usuários com acesso à rede básica. A TUSC calculada leva em consideração a base de dados com a configuração do sistema interligado nacional e os investimentos previstos na expansão da rede básica para o ciclo 2014-2015. Os estudos de planejamento do sistema elétrico de curto prazo são realizados pelo Operador Nacional do Sistema. Os procedimentos em rede, em seu submódulo 15.2, determinam a disponibilização pelo ONS, ANEL, dos dados e elementos necessários para o cálculo das tarifas de uso e transmissão no horizonte analisado pelo plano de apreciação e reforço. Os estudos de planejamento de longo prazo são realizados pela EPE, conforme descrito no despacho nº 5.184, barra 2004. Compete a EPE manter o intercâmbio de dados e informações com o ANEL, assim, os dados para cálculo da TUSC, até o fim do horizonte do plano nacional da expansão da energia elétrica, são encaminhados pela EPE. Quanto às informações associadas à entrada e operação de novas instalações de transmissão autorgadas, a SRT utiliza as informações disponibilizadas pelos agentes no sistema de acompanhamento das novas de transmissão. Destaca-se que essas informações possuem caráter dinâmico, em razão das peculiaridades apresentadas por cada empreendimento, ou seja, licençamento ambiental, licitação, atraso na entrega de equipamento, etc. Dessa forma, essas informações são obtidas com a melhor previsão disponível quando da instrução do processo. De forma análoga para a estimativa de longo prazo, a EPE informa a estimativa de implementação de novas instalações associadas à expansão do sistema, dados de investimentos, assim como a previsão de demanda do segmento de consumo e a previsão de novos usuários do segmento de geração para fim de cálculo da TUS de novas centrais de geração, que ocorrerá posteriormente quando a consolidação dos dados para a instrução do ciclo tarifário 2014-2015. Desta forma, a base de dados submetida à AP trata-se da versão preliminar, que será atualizada até o fim do processo do cálculo da TUS para o ciclo 2014-2015, com a configuração da rede e montante de usos previstos para o ciclo, com a finalidade de consolidar as informações já obtidas. Destaca-se que o rateio das receitas anuais permitidas, AP, das transmissoras a serem arrecadadas no período, é feito com base nos dados do ciclo 2014-2015, motivo pelo qual estamos disponibilizando apenas essa base. Além disso, para o cálculo das tarifas do ciclo 2014-2015, as bases de dados da TUS e da TUS-DG ainda serão compatibilizadas. Importante destacar que, durante o ano 2013, os custos de reposição foram atualizados para a atualização dos valores do custo padrão do Banco de Preços de Referência Anel. O processo de atualização inclui ainda aprimoramento no tratamento dado aos módulos de infraestrutura geral e às compensações de potência reativa. Esses valores foram integrados aos custos de reposição das instalações associadas. Para a composição dos custos de reposição das instalações de transmissão, foram adotados as seguintes premissas. Utilização do Banco de Preços de Referência Anel, o valor em reais por quilômetro para uma linha de transmissão, cujas características, tipo de circuito, tipo de estrutura, tipo de fundação, etc., são as mais representativas dentre as linhas de transmissão constante do sistema do CIGET, para cada nível de tensão. O valor em reais por MVA para transformadores, considerando a potência média para cada tipo de equipamento constante no CIGET. Quarto, o valor em reais por módulo, para os módulos de conexão de transformador de linha, considerando o arranjo do barramento mais frequente em cada nível de tensão. E quinto, foram acrescentados os custos referentes aos módulos de infraestrutura, de manobra, módulo de infraestrutura geral, reatores de barra, reatores de linha, capacitores em derivação, interlegações de barramento, compensadores estáticos, compensadores síntros e capacitores sérios. Diante do exposto, e considerando o que consta do processo 48.500.000.612.2014, dígito 00, voto por submeter à audiência pública a base de dados preliminar para a estimativa do cálculo da TUSC para o ciclo 2014-2015, pelo período de 29 de abril a 29 de maio de 2014. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por submeter à audiência pública à base de dados preliminar para a estimativa de cálculo da TUSC para o período ciclo 2014-2015. A audiência é essa, que ocorrerá no período de 29 de abril a 29 de maio de 2014. Próximo dia.